Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como abrir aplicativo em tela dividida no seu Moto G22 Primeiro, você vai abrir o aplicativo que você quer usar em tela dividida Vamos abrir aqui o Cromer, por exemplo Abri o Google Cromer, vou abrir esse ícone aqui, beleza? Aí você clica nesse botão aqui, vai ter os aplicativos aqui abertos, não Você clica aqui, por exemplo, no ícone desse aplicativo aqui em cima e coloca aqui, dividir para cima Agora vai no outro e é só clicar no outro aplicativo Aí já tem dois aplicativos abertos aqui, em tela dividida, beleza? Para fechar você clica aqui, arrasta para cima Lembrando que tem aplicativos que eles não suportam a tela dividida e você não vai conseguir abrir eles em tela dividida, beleza? Basicamente esse é o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like e deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo